E aí galera, estou aqui na Zâmbia, em Livingstone, e hoje está rolando o jogo de Zâmbia contra Gana. Está todo mundo vendo o jogo aqui, está vendo? Todo mundo assistindo. E nós estamos aqui na Zâmbia, e olha o som, a galera, todo mundo aqui, está bacana, olha só, sente o clima. Não é só o Brasil não, olha lá, valeu.